Música Vai deixar o seu like Se inscrever no canal Ó, só se eu tiver amigo Cara, eu só peço um favor Fala pra ele, aí Assiste o canal do Guilherme Só isso Só isso Assiste o canal do Guilherme O melhor do que isso sai Comigo, pode ser o seu like Compartilha com os amigos Não Não é só o seu like Fala pro titio, pra vovó Pra avô, pra paparazzi Pra perigo, pra cachorro, pra todo mundo Pra todo mundo Mami Pra todo mundo, você pode falar Porque Eu Tenho um canal do Guilherme Isso aqui é o meu primeiro Primeiro dia Então, para de rolação Vou loucair aqui Á galera E Eu vou botar ela Eu vou botar ela Eu vou botar ela Obrigado. 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 Tchau.